Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é com essa paleta bafônica da Huda Beauty que eu comprei em novidade lá nos Estados Unidos e olha só as cores dela então se você quiser ver essa make maravilhosa que eu fiz testando e usando pra vocês é só continuar assistindo Bom gente, essa paleta, deixa eu falar um pouquinho dela ela é toda cartonada tá maravilhosa ela vem com oito cores tô lendo aqui, tá? cremosas, seis sintéticas e três que ela é du cromada que ela tem aquele glitter diferenciado tá? então ela é muito linda eu paguei 65 dólares na Sephora é uma paleta super difícil de encontrar porque ela esgota muito rápido você tem a opção de comprar online eu fiquei com medo de comprar online ela viu quebrada eu vou mostrar aqui as cores em detalhes pra vocês ela é super linda pigmenta super bem não esfarela tanto vocês conseguem ver aí pelas sombras, né? e é um produto de ótima qualidade tudo da Huda Beauty, né? eu amo eu tenho a outra, a primeira e eu queria muito essa então, né? acredito que eu comprei tem cores que eu não usei essa aqui, esse café com leite eu não usei esse clarinho eu não usei o dourado eu não usei esse aqui eu não usei tá? são mais essas cores esse roxo que, gente é o meu favorito ele dá todo o destaque na maquiagem laranja com roxo achei que foi a combinação perfeita ó então esse é o resultado da maquiagem tá? então eu tô focando só nos olhos então se você quer conferir o passo a passo dessa make só continuar assistindo o que eu acho muito legal dessa paleta é que ela esfuma muito bem tá? então quando me perguntam assim Ingrid, mas paleta barata ou paleta mais cara? essas paletas importadas que são realmente bem mais caras elas têm uma pigmentação não só pigmentação de colocar o dedo, gente porque às vezes você coloca todas têm pigmentação o problema é na hora de você esfumar tá? quando você passa várias cores ela faz aquele esfumado que você não sai tá? então vocês vão perceber o que eu tô falando tá? eu vou começar com esse laranjinha aqui que é o blazing ó tá? uma cor bem vou então pegar um pincel bem fofão aliás, eu vou passar primeiro essa aqui Eden que é mais clarinha e depois eu venho com essa tá? só pra uma cor de transição melhor tá? a gente tira um pouquinho do excesso a maquiagem vocês já sabem como que eu faço, né? então não tem muito é mais pra vocês conhecerem a paleta e eu sei que as pessoas ficam em dúvida quanto que eu paguei essa paleta? 65 dólares, gente com dólares a 4 reais então vocês imaginam como ela é cara né? então por isso que eu falo que tem que valer a pena se comprar um produto caro que não vale a pena da outra vez que eu viajei eu não achei nenhuma Sephora nenhuma Sephora aí só tinha online online eu tenho medo de comprar online ela vir quebrada, né? se pagar tão caro o produto vir quebrado e às vezes acontece achei numa Sephora bem escondidinha, sabe? nessas Sephoras pequenininhas que ficam dentro do loja de shopping tá? eu vou pegar essa aqui que eu falei que é a blaze que é mais laranjinha tá vendo? como esse pincel é menor, ó não vai até lá em cima fica mais concentrado, ó certo? agora vamos pegar um outro pincel menorzinho ainda que é tipo esse meio lapisinho que vocês já sabem é os mesmos pincéis que eu uso, tá? esse aqui é da Dye Makeup o número 145 tá? eu amo esse pincel agora eu vou pra cor mais bonita da paleta que é esse aqui que é esse Amethyst que é um roxinho, gente olha que cor mais linda ó, esse roxinho que é a cor mais linda da paleta é esse eu vou pegar bem pouquinho e ela quase não esfarela vocês estão vendo o que eu tô usando? ela não esfarela, tá? não vou dizer que não esfarela nada porque esfarela mas é bem pouquinho porque ela é muito bem prensada ó, vamos pro canto gente, roxo e laranja combina tanto ó, subo um pouquinho aqui e olha como já fica bonito então assim você não perde tempo você faz a maquiagem em dois segundos com essa paleta você entendeu? agora eu vou vir com um pincel menorzinho eu vou pegar essa aqui que é a nossa, que nome estranho Nefertit Nefertit tá ela tem bastante brilho essas que tem brilho elas elas esfarelam mais tá, ó vou fazer aqui pra abrir e vou fazer aqui embaixo que eu venho, ó olha que bonita nossa gente ela é muito bonita agora eu vou pegar essa aqui que é a Twin Light olha que linda esse aqui é tão bonito você pode molhar também, tá eu não quis molhar porque quando você molha ela fica um pouco úmida eu pego o pincel pontudinho vou fazer as mesmas cores então eu vou pegar aqui aquele laranjinho mais claro o primeiro venho com outro laranjinho mais escuro tem que ficar as mesmas cores de cima, tá? deixa eu ver esfumadão eu vou pegar o marrom mais escuro da paleta que é esse aqui marrom é um marrom normal também isso é qualquer coisa que você pode e vou delimitar aqui embaixo certo? agora eu vou fazer outro olho colocar os cílios e eu terminar a maquiagem com vocês bom gente então ó já fiz os olhos olha só gente como fica bonito esse esfumado é essa diferença da paleta tá? então se você quer não quer perder tempo eu fiz essa maquiagem super rapidinho a gente tá gravando ainda se não estivesse gravando em dois minutos eu faria tá? tô usando os produtos da Vult só pra vocês saberem que essa foi a maquiagem que eu usei lá na Beauty Fair eu tô usando aqui o batom 4 que é esse maravilhoso aqui da Vult que é o mate com o Lumina por cima gente eu amo esse batom esse batom você usa de sombra olha como fica bonito tá? então foi exatamente essa make que eu usei e gente só amores então se você quer investir num produto importado se você vai viajar eu acho que compensa eu vou fazer swatch de algumas cores só pra vocês verem tá? eu vou pegar essa aqui vou fazer aqui no dedo depois eu faço aqui no braço pra você vou pegar essa aqui ó essa aqui é linda tá? peguei algumas aqui vou mostrar o dedo só pra vocês verem essa aqui ó ela esfarela bem porque ela tem um brilho bem diferente tá vendo? olha só aqui no meu dedo deixa eu vou mais se focar mas olha que linda as cores gente tá? então assim é diferente tá? é um produto diferenciado vocês sabem que eu adoro os produtos baratinhos também mas eu também gosto de ter algumas olha isso nossa olha que bonita gente essa aqui olha que linda dá pra ver bem Marta? ó vou virar assim tá? então assim é um produto que eu acho que vale muito a pena eu tenho a outra versão dela tá? essa aqui talvez seja um pouquinho mais complicada de passar porque ela é mais com glitter né? não é o tipo minha favorita agora essa aqui minha favorita essa roxa eu adorei a combinação com roxa e laranja eu achei que ficou muito bonito e assim maquiagem a gente tem que arriscar né gente? você faz um teste vê se fica bom coloca mais um pouquinho eu falo a gente tem que brincar com as cores as vezes a gente só fica com a mesma cor e não gente se joga tá? todo mundo gostou muito perguntou dos produtos que eu usei e foram esses então tá super aprovadíssimo essa paleta espero que vocês tenham gostado do vídeo eu adoro fazer também maquiagem importada eu sei que as vezes não é o foco do canal mas sei que vocês gostam também tá certo meus amores? então deixa um joinha pra me ajudar na divulgação deixa um comentário que a gente se vê um grande beijo fiquem com Deus e até mais bye tchau